Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite senhoras e senhores, hoje é 22 de maio de 2023, são 19 horas e a Polícia Federal flagrou a amiga de Michele Rose em situação similar a que Queiroz atuou entre 2011 e 2018, 2016 na verdade, essa senhora, a Rose, foi assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, quando Michele também era, uma trabalhava num gabinete, outra no outro, e essa Rose foi flagrada emprestando cartão para Michele Bolsonaro, cartão de crédito para Michele Bolsonaro e isso tudo gerou a suspeita de que o ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid, que está preso, forrava a conta dessa senhora com dinheiro público e ela pagava as contas de Michele que provavelmente não queriam que alguém soubesse e tal, os valores variaram muito e nesses últimos tempos, depois que ela, que Bolsonaro perdeu o cargo de presidente da república, essa mulher que tinha conseguido um alto salário num gabinete na Câmara dos Deputados, acabou demitida e aí a Damares, amiga da Michele, arrumou um emprego para ela para ganhar muito menos, ela ganhava pouquinho, quando a Michele também trabalhava nessa função, depois que ela se casou com Bolsonaro, ela passou a, depois que a Michele se casou com Bolsonaro, essa mulher conseguiu um emprego melhor, assim que ele virou presidente da república, passou de um salário de 6 mil para 17 mil, e o Bolsonaro não se reelegendo, ela foi demitida do gabinete de um aliado de Bolsonaro, e aí a Michele conseguiu emprego para ela no gabinete de Damares, para ganhar de novo em torno de 7 mil reais aí por mês, e o fato é que essa senhora disse que emprestava dinheiro para a Michele naquela época, porque a Michele ganhava muito pouco, mas na verdade, feito o cruzamento dos dados, nessa época que ela começou a emprestar o cartão para a Michele, a Michele já estava casada com Bolsonaro, então essa Rose, segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, mentiu em várias coisas, e ela começou a colocar dinheiro na conta da Michele Bolsonaro no mesmo momento em que Fabrício Queiroz também colocava dinheiro na conta dela, aquele famoso cheque de 80 mil reais, depositado na conta da Michele, no mesmo momento em que essa senhora também fazia essas transações, sob a desculpa de que a Michele ganhava pouco e precisava do cartão dela, então vamos dar uma olhada nessa reportagem, que mostra aí uma situação bem estranha que a Polícia Federal flagrou, aqui a gente tem a reportagem do jornal Estado de São Paulo, quem é Rose, a amiga que emprestou o cartão de crédito para Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama utilizou por cerca de 10 anos o cartão de crédito da amiga, na época em que pegou o cartão emprestado, Michele já era casada com Bolsonaro, ela diz que ex-presidente é pão duro, a amiga afirma que empresta cartão para quem quiser, e a assessora no gabinete da, hoje ela trabalha no gabinete da Damaris Alves, Rosemary Cardoso Cordeiro, por 10 anos emprestou um cartão de crédito para a mulher do Bolsonaro, e disse ao Estadão que não vê nada de errado nisso, que emprestava, porque na época a Michele não tinha limite, ganhava pouco e precisava ajudar a família, só que nesse período a Michele já estava casada com o Bolsonaro, tinha 4 anos, a Rose, como é conhecida, ganhava em 2011, quando colocou Michele como sua dependente no cartão, salário de 2.400, enquanto isso, Bolsonaro, que era marido da Michele já em 2011, ganhava 26 mil, então não fecha essa explicação que a mulher deu, na semana passada a defesa de Bolsonaro disse que ele é pão duro para justificar o fato de ela ter recorrido a uma amiga, só que a amiga contou essa história diferente, que ela não tinha limite, não tinha dinheiro, ganhava pouco, sendo que ela já era mulher de Bolsonaro, a Polícia Federal está investigando se os gastos de Michele com o cartão dessa Rose eram pagos com dinheiro público durante o governo Bolsonaro, e a desconfiança veio depois da descoberta que o Mauro Cid pagava o cartão dessa mulher com dinheiro vivo, e no mesmo ano em que a Michele pegou o cartão da amiga emprestada, ela passou a receber na sua conta os depósitos do Fabrício Queiroz, tudo lá em 2011, na época ela era assessora do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, essa Rose, até 2016 a conta da mulher de Bolsonaro recebeu 27 depósitos de Queiroz, um total de 89 mil, e aí depois passaram o pano para o Queiroz, isso nunca ficou esclarecido, ficou valendo uma história de que o Queiroz estava devolvendo o empréstimo de 89 mil, a amiga de Michele trabalhou no Congresso desde 2001, e até 2019 o salário dela variou entre 2 e 6 mil, o valor mudou bastante no ano em que o Bolsonaro tomou posse como presidente, ela passou a ganhar 17 mil no gabinete do tal do senador Roberto Rocha, ela ganhava nesse gabinete 6,4 mil, passou a ganhar 17, procurado nessa segunda o senador disse que não podia explicar hoje porque triplicou o salário da funcionária, então nem isso ele explica também, porque é que triplicou o salário da funcionária, não foi explicado e isso aconteceu no exato momento em que o Bolsonaro vira presidente da república, com a derrota do Bolsonaro o mesmo político aí demitiu a tal da Rose, e aí a Michele arrumou emprego com a amiga dela, a Damares, para ganhar 7 mil, ou seja, menos da metade que ganhava com o senador amigo do Bolsonaro, e a Rose conheceu a Michele quando ela também trabalhava no congresso, Michele ocupou cargos em gabinetes de 2004 a 2008, mas em 2007, e ainda no próprio gabinete do Bolsonaro, ela trabalhava no gabinete do Bolsonaro, e em 2007, 2008 ela casou com ele, e aí na entrevista a mulher diz que não vê nada demais, que ela emprestou porque ela quis, que era a vontade dela, e agora realmente ela complicou a Michele, porque ela deu uma versão absolutamente furada para a história, de por que ela pagava as contas de uma mulher que já era esposa de um deputado que ganhava um alto salário e que é um sujeito rico, Bolsonaro é uma pessoa rica, tem muitos imóveis, ele, os filhos dele, então não justifica que uma assessora que ganhava cerca de 2 mil reais fosse emprestar dinheiro para a mulher de um político importante como Bolsonaro, então mais um pedacinho dessa trama acaba de ser desvendada, senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, e estaremos amanhã de volta às 8 horas da manhã, um abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri